Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta direto daqui da AgriShow, Ribeirão Preto, terra da cana-de-açúcar, tem bastante pesquisa por aqui relacionada a isso e tem novidade também. Vou conversar agora então com Hernani Lemos, ele é engenheiro agrônomo e ele traz o resultado de uma pesquisa sobre iluminação artificial na cana-de-açúcar. Obrigada pela sua participação no Notícias Agrícolas, primeiro de tudo eu queria entender o que vocês estão apresentando na AgriShow 2022, dois anos sem feira, sei que vocês estão chegando com bastante novidade, o que você me conta hoje? Obrigado Virginia, então estamos trabalhando com uma tecnologia que promove o aumento de produção de biomassa e das variáveis que são interessantes para quem produz cana. Nós temos resultados muito interessantes em brix, pureza, açúcar total recuperável e onde houve a suplementação luminosa, todos os resultados foram muito positivos. Antes de você me falar um pouquinho mais sobre a pesquisa, eu queria entender qual era o desafio do produtor que fez com que vocês levantassem essa pauta e de onde você fala, é claro. Sim, a gente fala aqui de Ribeirão, no AgriShow, uma festa, uma feira espetacular que está sendo muito bem organizada, estamos muito felizes com os resultados. E quando nós trabalhamos com a suplementação luminosa, o nosso intuito foi melhorar a sustentabilidade do sistema agrícola, foi melhorar a produção por área. Então, quando nós trabalhamos com a suplementação luminosa na cana, nós testamos diferentes variedades para ter certeza de que os resultados se repetiam entre os materiais testados. Então, é uma tecnologia que se baseia na aplicação de luz artificial, porém, um trabalho muito específico tem que ser feito antes, porque de nada adiantaria nós estimularmos as plantas com a suplementação luminosa, se nós não dessemos a nutrição, a água, todo o amparo para que a cana se desenvolvesse dentro dessa área que foi testada. E qual que é esse trabalho que você fez antes? Eu quero entender o que você encontrou na região produtora antes de aplicar essa nova tecnologia, para daqui a pouquinho você me contar como é que está agora no lugar que vocês fizeram esse trabalho. Certamente. Quando nós iniciamos os trabalhos, nós percebemos que a suplementação luminosa aumenta a produção de biomassa. Ou seja, a planta cresce mais. Toda planta que cresce mais, ela exige mais nutrição, ela exige mais água. Então, o trabalho foi feito de prospecção para entender como que era o solo antes e como que nós poderíamos posicionar essa cultura importante naquela área para tratá-la com a suplementação luminosa. Então, nós fazemos trabalhos com calcário, gesso, vulgos pós de rocha ou remineralizadores de solo e entendendo qual que era as limitações que existiam no solo, nós fizemos essa adequação e depois disso foram selecionados os materiais que são hoje produtores campeões, né? Que são variedades que estão comercialmente disponíveis e fizemos diferentes tratamentos com a suplementação luminosa para entender como que a cana de açúcar respondia a essa tecnologia. E o que é essa tecnologia no final das contas? Como é que é a aplicação dela? Eu quero que você explique para a gente cada processo dela na produção de cana. Perfeitamente. A luz, ela tem o poder de estimular a planta a se desenvolver mais. Mas não é qualquer luz e não é aplicada durante todo o ciclo. Nós trabalhamos com uma mistura de bandas espectrais ou cores de luzes diferentes, predominando o azul e o vermelho, mas também incluímos o ultravioleta, o infravermelho. Tudo isso tem nos ajudado a potencializar a expressão da planta. Então, essa suplementação luminosa, ela é aplicada via pivô, no caso desse estudo, e ela é aplicada majoritariamente durante o período noturno. Só que dias muito nublados também podem receber a suplementação luminosa. Essa luz é aplicada a partir de certo momento que a cana emerge do solo. Nós plantamos ela no sistema via tubetes. E a partir do momento que a cana tomou um volume de copa considerável, nós aplicamos a luz em diferentes tratamentos. Ou ela foi aplicada todas as noites, até seis meses após a semeadura, no caso o plantio, ou ela foi aplicada em noites alternadas. Dia sim, dia não, noite sim, noite não. E tivemos o tratamento de testemunha, onde não foi aplicada nenhuma suplementação luminosa. Nós observamos, além de um maior perfilhamento da cana de açúcar, ela produziu mais perfilhos, mais filhos, nós também podemos observar que a planta se desenvolvia mais, crescia mais. E também na análise tecnológica da planta, nós podemos identificar variáveis que contribuem para a usina que vai processar essa cana. Então, o açúcar total recuperável, o BRICS, todas essas variáveis importantes foram consideravelmente superiores nesse primeiro ano. A gente quer repetir, quer continuar o trabalho para confirmar que esses resultados realmente se repetem e que não foram apenas observações de um ano específico. Era isso que eu ia te perguntar. Daqui para frente, então, vocês trazem esses resultados para a Agri Show, mas o trabalho continua para entender como é que isso funciona no longo prazo, é isso? Perfeitamente. Nós precisamos entender, no caso da cana, que é uma cultura considerada perene ou semi-perene, como que a suplementação luminosa vai comportar nas próximas safras. Então, os estudos continuam, mas os resultados foram muito promissores. Quem trabalhar com suplementação luminosa na cana-de-açúcar vai se surpreender com os resultados que nós estamos observando. Então, nós acreditamos que no próximo ano, assim que nós tivermos uma segunda safra para confirmar os resultados, nós vamos poder trazer essas informações, esses benefícios da suplementação luminosa para essa importante cultura. Obrigada. Portanto, para você que acompanhou a Notícias Agrícolas, nossa equipe continua aqui na Agri Show, tem bastante novidade, muita tecnologia, nós falamos agora de cana-de-açúcar, mas tem muita coisa rolando por aqui. Não sai daí, nossa programação continua e já já a gente está de volta. Obrigada. 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 Obrigada.